DJ Cabuloso, o moleque da mídia E de dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Lançar tudo que eu já lancei Chá, pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chá, pule, deixa 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 pule Now, 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 now DJ Cabuloso, o moleque da mídia E com a novidade nova, essa é muito fácil E de dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança aqui que eu já lancei Chapule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chapule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule Chapule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule Cap, cap, w, beat que produziu Ai, mais, mais um, br Compago Rio Pos, 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 pos Não, 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 não.